As tecnologias da educação estão em Tornéplo, o país durante seis meses, vão passar por 18 distritos, por centenas de escolas que vão ter acesso ao ensino eletrónico. O conceito não é novo, mas a iniciativa é inédita no país, uma viagem do conhecimento, uma digressão das tecnologias da educação. O que é que te pareceu esta aula? O bolo. Foi diferente? Foi. Muito? Por que foi diferente? Porque nunca tinha estado aqui. Gostei. Por quê? Porque fui ligar umas coisas. Que coisas gostei? Os anões. Porque assim tem muita coisa para fazer, eu gosto, é muito trabalho. É? Sim. Tudo que seja para ajudar o trabalho do professor dentro da sala de aula é sempre bem-vindo. E as novas tecnologias hoje em dia é evidente que são uma mais-valia para a educação. Transformou-se um caminhão em sala de aula tecnológica. O quadro é interativo, os conteúdos multimédia e há todo um conceito de ensino eletrónico para mostrar números positivos na taxa de sucesso escolar. Nós já temos um quadro interativo na sala de aula e já vamos ter acesso à escola virtual. Esta turma está abrangida pelo plano da matemática e para o plano da matemática conseguimos acesso à escola virtual. Tem um impacto muito grande porque é extremamente motivador para os alunos. Sinto que eles estão, de facto, mais atentos. Estão mais atentos. Cada ponto desta reta é uma solução da inconsciência. Cá está, tem que ir para a gente a casa. Só tinhas tido mal ou assim? Não, mas tenho este programa em casa. E o que é que tu achas do programa? É engraçado. É engraçado. Achas que é uma melhor maneira de estudar matemática? Moça, está mais entusiasmada. É diferente. E é mais dinâmico. E é mais dinâmico. Porque não escrevemos tanto. Só as aulas que chamamos de mandar passar os exercícios. É que não é preciso. Uma aula diferente e itinerante. Esta torneio das tecnologias da educação da Porta Editora vai percorrer 18 distritos e perto de 500 escolas. Mais de mil professores, mais de 20 mil alunos que vão aqui dar as suas aulas e utilizar a escola virtual. São conteúdos educativos em formato multimédio do primeiro ao décimo segundo ano. Que nós temos a certeza absoluta que pode revolucionar o processo de ensino e aprendizagem em Portugal. O eTour junta ainda o projeto Saber Mais para a Educação e Formação de Adultos. E esta é uma viagem que vai durar seis meses. Um projeto de ensino à imagem do século XXI.